Fala, galera! Eu me chamo Brenda e hoje a gente vai aprender sobre as revoltas do período residencial. Se você não sabe que período foi esse, eu fiz um vídeo aqui para o canal que conta como estava o contexto. E hoje a gente vai focar nas revoltas que tiveram. Foram muitas, então fiquem ligadinhos na aula, tá bom? Então, na última aula eu falei que a gente ainda não tinha uma identidade nacional e que existiam várias províncias nesse período. E algumas dessas províncias não se sentiam fazendo parte do Brasil, mesmo que no período residencial eles estavam tentando fazer essas províncias se integrarem. E aí começam a pipocar algumas revoltas em todo o território nacional e eu coloquei esse quadro para vocês entenderem onde aconteceu cada uma. E eu vou explicar uma por uma na aula de hoje. A gente tem a cabanagem no Pará, a balaiada no Maranhão, a sabinada na Bahia, a revolta dos malês em Salvador e a guerra dos farrapos no Rio Grande do Sul. Primeiro a gente vai falar sobre a cabanagem. Essa revolta vai acontecer no Pará e foi uma revolta popular dos cabanos, né? Quem eram esses cabanos? Eram pessoas que viviam em cabanas, o nome já diz, em casas de palafita e eles estavam lutando por sobrevivência. Daí eles vão se aliar a uma elite local, era uma elite de agricultores. E o motivo dessa revolta foi justamente uma reação à centralização do poder pela regência. Então eles queriam separar o Pará do Brasil. E eles chegam a invadir a cidade, né? Em Belém, matando o governador de lá. Mas dois membros dessa elite vão conseguir assumir o poder. E aí eles acabam se separando do movimento. E em um certo momento eles chegam a ser assassinados e tal. E a tropa da Guarda Nacional, pra quem assistiu a última aula, eu falei bastante disso. Eles vão ser enviados e vai ocorrer uma repressão violenta, morrendo 30 mil pessoas. Então a cabanagem vai ser a revolta mais violenta que vai ter, por conta desse número de mortos. Mas agora vamos para a próxima. Então em 1835 ocorre a Guerra dos Malês. Malês significa homo-sumano. Então ela acontece lá na Bahia por escravos africanos da religião islâmica. E eles queriam uma maior liberdade religiosa. Porque o que acontece? O muçulmano precisa fazer seis orações ao dia, virados para a Meca, né? Porém, eles não podiam fazer isso, porque eles são escravos. Escravos trabalham o dia todo, o tempo todo. E não conseguem ter esse momento, esse momento de oração. E aí eles lutavam por liberdade religiosa. E principalmente pelo fim da escravidão. E essa revolta vai durar pouco tempo. Eles chegam a invadir uma fazenda. O que eles queriam, na verdade, era invadir várias fazendas. Mas isso não acontece. E essa revolta acaba durando apenas um dia. Ela foi muito reprimida também pela elite local. E pelo governo regencial. A próxima que eu vim falar com vocês é a Sabinada. Ela dura de 1836 até 1838. Foram dois anos de revolta. Ocorreu lá na Bahia. E aí o que acontece? Existe um médico lá, Francisco Sabino. Por isso o nome Sabinada. E ele começa a falar para a população para ser contra o alistamento obrigatório na Guarda Nacional. E também para proclamarem a República Baiana. Mas o que eles queriam? Proclamar a República Baiana. Mas até Dom Pedro II se tornar príncipe. E aí depois eles voltariam a fazer parte do Brasil. É um pouco doido, mas essa era a vontade deles. E os motivos pelo qual ocorreram a Sabinada foi justamente a Bahia ter sido esquecida durante o período regencial. A Bahia vai entrar em crise por conta do açúcar. Ocorreu a invasão holandesa. A gente tem a Era do Ouro. E tudo isso vai fazendo com que a Bahia se torne secundária no Brasil. E também eles eram contra o alistamento obrigatório. Mas como as outras revoltas, também vão ser atacados e violentados. E vão ser reprimidos. Agora eu vou falar sobre a Balaiada e depois sobre a Farroupilha. E elas têm coisas em comum. As duas estavam presentes tanto no período regencial quanto no segundo reinado. E a Balaiada é uma revolta feita pela população pobre de Maranhão. Então vai ser formada por artesãos, escravos, quilombolas, ex-escravos. E eles estão lutando por sobrevivência. Em um dado momento, eles conseguem dominar uma importante vila. A Vila de Caxias. E essa revolta acontece justamente por Maranhão acabar perdendo o seu monopólio. O Maranhão produzia muito algodão para o Brasil. Só que com a Revolução Industrial, o Brasil vai entrar em crise. Os Estados Unidos conseguiam bater com o Brasil com a exportação de algodão. E aí essa colônia vai estar em crise. Porque ela vendia muito algodão. E em um dado momento parou de acontecer isso. E aí quando D. Pedro II está no poder, ele consegue segurar essa rebelião junto com Luiz Alves de Lima. Ele era um homem muito respeitado pelos membros da guarda. E aí esse homem acaba se tornando o Duque de Caxias. Ele vai reprimir outros movimentos como a Guerra do Paraguai, enfim. E aí os dois conseguem reprimir mais uma revolta no Brasil. Com um saldo de 11 mil mortos. Então assim, morreu gente pra caramba também. Agora vamos falar sobre a Revolução Farroupilha. Ela durou de 1835 até 1845. Então foram 10 anos de revolução. E essa revolução vai acontecer lá no sul do Brasil. Por conta dos produtores de charque, né? É uma carne. Eles estavam revoltados por conta da desvalorização do seu produto. Muitas das vezes o governo regencial dava prioridade para o charque de outros países. Como por exemplo a Argentina. E não compravam do seu próprio território. Então assim, isso vai ser um grande motivo para eles, né? E eles vão querer proclamar a república lá do Rio Grande do Sul. E de Santa Catarina também. E eles vão conseguir proclamar a república lá depois de muita luta. Com as tropas farroupilhas. Mas eles conseguem por conta da elite. A elite deles era uma elite muito forte. Até que em 1840, Dom Pedro II é coroado. E a revolta vai continuar até 1845. Quando Dom Pedro II vai enviar Duque de Caxias, né? O homem que eu acabei de contar pra vocês. Que recebeu esse título. Lá na balaiada. Ele vai chegar e vai tentar negociar um fim da revolta. Até que ele consegue e faz o tratado de ponche verde. Esse tratado, ele vai dizer que as repúblicas, elas deixariam de existir. Ou seja, eles deveriam baixar as armas dele. E em troca, os líderes da revolução não seriam punidos. E também agora o charque seria valorizado. Mas na verdade, os verdadeiros punidos dessa revolução foram os escravos. As pessoas que foram às lutas. Porque houve uma promessa da elite que os escravos que se alistassem nas tropas farroupilhas conseguiriam a sua liberdade. Sendo que muitos deles morreram. E também, por fim, acabou que não aconteceu de fato uma separação. Então, gente, essas foram as revoltas do período regencial. Se vocês tiverem alguma dúvida, comentem aqui embaixo. Curtam o vídeo e compartilhem para seus amigos que estão na fase de vestibular, tá bom? E fiquem ligadinhos que a nossa próxima aula vai ser sobre o segundo reinado. Que é o período que a gente entra logo após o período regencial, tá? Um beijo, gente. Até a próxima.